E amanhã segue frio, faz 2 graus em Santa Maria e 6 na capital. Há risco de geada, depois o sol aparece. À tarde faz 19 graus em Porto Alegre. E no domingo começa o inverno. A estação terá influência do fenômeno El Ninho, que é o aquecimento do Oceano Pacífico. E por isso o inverno deve ser chuvoso. Em julho a chuva deve ficar acima da média no noroeste. Em agosto, em parte do norte, serra, litoral e capital. Em setembro, volumes altos em todas as regiões. A sequência de dias com temperaturas baixas será pequena por causa da chuva. Mas com umidade e falta de sol, a sensação térmica é que vai ganhar destaque.